Olá, meu nome é Nipsy Timpanaro, sou professora de História do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em escola pública e particular. Devo dizer que em escola pública há 34 anos e em escola particular há 32 anos. Pergunta fácil e pergunta difícil é essa, né? O que é para mim ser professora? Fácil no sentido de que, afinal de contas, é o que eu sou e é o que eu faço e difícil quando a gente tem que elaborar, quando a gente tem que transformar essa pergunta em algo reflexivo e uma resposta. Eu acredito que para mim ser professora é ter conseguido, no caso, no meu caso específico, unir duas paixões muito fortes em uma só. A paixão da história, a paixão do ser historiadora, do ser pesquisadora e a paixão do trabalhar com gente, trabalhar com garotos, garotas, alunas, e alunos que circulam ao nosso redor todos os anos, que para a gente estão sempre com seus 15, 16, 18 e a gente vai sempre aumentando um ano mais. Eles de novo chegam com 15, 16, mas com tanta energia. Então, é unir essas duas paixões. A paixão de trabalhar com gente, trabalhar dando aula, trabalhar nesse processo de ensino-aprendizagem, trabalhar com essa, acho que, trabalhar com essa, poder dividir essa paixão. Essa paixão que é a educação, a paixão que é a história, a paixão que é ser professora, mas uma paixão que não é ser só paixão, é uma paixão misturada com competência, com trabalho duro, com seriedade. Ser professora, acho que é isso, é ser um ser humano apaixonado, sério, profissional, que ama o que faz, mas que o faz não só por amor, mas como por profissão, porque sabe que existe um mundo a ser modificado, um mundo a ser melhorado, um mundo a ser mudado. É, ainda tenho esperança nisso. Oiê, sou a professora Maria Beatriz Porto, da Educação Básica e Superior aqui no Rio de Janeiro, e ser professora, para mim, é ter dificuldade de ter tempo para responder com calma o que é ser professora, porque é estudar muito, é planejar, é correr de prova, é ter atenção, carinho, mas falando sério, para mim, ser professora é como o Paulo Freire e a Bel Rux falam, que ser professora é engajar, é agir, é refletir sobre o mundo a fim de mudá-lo, no meu caso, com a história, com o ensino de história, sabendo, claro, que não vamos alcançar todos, não vamos transformar todos, mas é tentar dar um poder, e esse poder é a educação para libertar, para questionar e para se incomodar com tudo. Olá, eu sou Cristiane, sou professora há quase 10 anos da rede pública de ensino, e ser professora é uma tarefa desafiadora, principalmente no pós-pandemia, né, nós lidamos com muitos desafios, tivemos que nos reinventar, né, e ter uma sensibilidade, né, com tudo que os nossos alunos passaram nesse tempo de crise, né, e tem sido uma nova aprendizagem a cada dia. Então, isso acho que define muito o ser professor, né, desafios, reinvenções, e isso nos dá força, né, porque nós fazemos tudo isso pelos alunos, porque passamos por muitos momentos também de desvalorização, de dificuldades, né, e isso às vezes também nos deixa cansados, mas sempre o aluno, né, é o que nos dá força para continuar na profissão, apesar de todas, todas as dificuldades. Ser professora é diariamente conjugar o verbo esperançar, é diariamente aprender, resistir, reconstruir, elaborar os saberes, é nutrir a esperança de que, sim, o mundo, ele é possível de ser um lugar mais habitável, um lugar mais empático, mais afetivo, e que as pessoas, elas são capazes de fazer essa transformação, e que essa transformação, ela só é possível por meio da educação. E ser professor é essencialmente lidar nesse processo maravilhoso e potente que é a educação. Dando possibilidades de ressignificar os modos de ser, estar, sentir, compreender o mundo. Educação, para mim, é um ato revolucionário a favor da liberdade e da autonomia das crianças. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, e faço sempre com muito empenho, porque acredito que, através da educação, a gente consegue promover um despertar para um outro viver, outros viveres, outros mundos, outras realidades, um despertar para o outro, para entender não só a mim, mas o outro também. E, nesse processo, é construir relações saudáveis, relações de empatia, relações solidárias, que possam vir transformar o mundo. Como o sábio Paulo Freire falou um dia, que a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, e as pessoas é quem transforma o mundo. Então, eu acredito muito nisso e sigo muito isso na minha prática pedagógica e no meu viver. Ser professora é estar em permanente deslocamento entre o ensinar e o aprender. Ser professora é entender que conhecimento pode ser científico ou popular, e ambos dizem muito sobre nós. Ser professora é refletir constantemente sobre minha prática docente. Ser professora é se emocionar ao ver os meus alunos e alunas tendo suas vidas transformadas pela educação. Olá, eu sou Luciano Mendes, sou pedagogo e professor na UFMG. A minha área de pesquisa é a história da educação. A história da educação tem abordado a profissão docente, a importância dos professores e das professoras na história, justamente porque este é um grupo de fundamental importância para a própria expansão da escolarização. Então, nesse dia 15 de outubro, quando a gente lembra o dia dos professores, nós estamos lembrando a primeira lei de instrução publicada no Império, em 15 de outubro de 1827, portanto há quase 200 anos, e é também para lembrar que sem professores, sem professores reconhecidos e valorizados, nós não teremos uma educação pública de qualidade para todas, para todos e para todos.